A Lua da Rira 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 Vamos lá, vamos lá Ela é uma das mais potentes da categoria Tem motor de 32cv, injeção eletrônica e freio a disco Chaveiro Vamos lá, vamos lá Olha, sabe como é que você paga? É uma entrada mais 24 parcelas de 313 reais sem juros Eu repito Uma entrada 24 parcelas de 313 reais sem juros Vai cair pra trás Vai cair pra trás Frio a disco, partida eléctrica que volta de 20 a 10 Tudo isso em 1.090 reais Portanto galera, por isso que o Brasil inteiro já sabe Resiste a revolucionária Ele quer tocar o horror Ele vai com a rua dele e vira tudo Tá escuro aí né Tá escuro Ai bicho que coisa Depois da falta do Oligão da Liana O Brasil traz agora O futuro prefeito de Arco Verde em Pernambuco Formado em administração e direitos Há 17 anos criou um abrigo Para as pessoas de paisidade A Casa do Amor O meu crujoso Barbossa Rorim Tá levando aqui uma graninha Dois carros e até uma drana E olha aí galera É a hora do Daniel Barbossa Rorim Dois carros e até um time É a hora do Daniel Barbossa Rorim É a hora do Daniel Barbossa Rorim É a hora do Daniel Barbossa Rorim É a hora do Daniel Barbossa Rorim